Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais uma aula do nosso curso de Linux, certo? E nessa aula, eu quero fazer uma coisa diferente, tá? Já que a gente está aprendendo a gerenciar pacotes, eu vou trazer uma situação mais do dia real, para a gente não ficar só digitando comando aí, talvez seja bem sentido agora, né? Não consiga ligar os pontos. Então, por exemplo, vamos pensar, a gente está começando uma empresa X agora, né? E a gente quer trabalhar aí como desenvolvedor web, a gente precisa de um editor de texto, tá? E um bem utilizado, o Sublime, não sei se vocês conhecem. E é perfeitamente possível a gente instalar o Sublime pela linha de comando. Diria até que é muito mais fácil, ok? Então, como é que a gente instala o Sublime pela linha de comando? Bom, vou fazer o passo a passo do que eu faria se eu estivesse em uma situação real dessas. Bom, eu abriria lá o navegador, né? Por exemplo, abrir o Firefox aqui. Aí eu vou procurar no Google, install Sublime Ubuntu, beleza? E o primeiro resultado aqui, tips Ubuntu, beleza? Ah, não gostei, galera, eu vou... Eu acho que o site oficial tem essas informações ainda melhores, tá? Vou entrar no site oficial, Sublime Text, download. E aqui eu posso escolher uma esteira profissional. Eu vou dizer que é Linux Repos, tá? E aqui, ó, Linux Repos, que é os repositórios de Linux, né? Eu posso instalar com o Linux Pack Manager, ou Manager, como eu preferir, tá? E o que que são esses caras aqui? Olha o que que a gente vê aqui. AptGet, apt, Ubuntu ou Debian, tá? Então, ele tá dando uma possibilidade de a gente instalar o Sublime com um Pack Manager, que é o apt, certo? Então, basicamente, com a ferramenta que a gente aprendeu durante o curso, a gente vai conseguir instalar o Sublime pelo site deles, tá? Bem descomplicado. É o primeiro que aparece aqui. Ó, ele vai pedir pra gente instalar primeiro uma key, tá? Isso, geralmente, serve pra gente ou setar um repositório, ou pra gente garantir a integridade dos dados, né? Cada aplicação pode ter um uso diferente pra isso. Então, ele pede pra gente instalar essa aqui com o Wget. O Wget nada mais faz do que baixa alguma coisa, né? Pro nosso PC. Então, ele tá baixando desse cara aqui, esse Sublime Pub GPG aqui, tá? Então, eu vou instalar esse cara aqui, né? Vou baixar, eu vou colar esse comando, né? Como é que a gente cola o comando? Fui lá, sublinhei o comando, dei um Ctrl-C normal, como a gente faz no Windows, e vim aqui no terminal, e apertei Ctrl-Shift-V, beleza? Aí, eu vou baixar esse cara, ó. Ele deu um OK aqui. Então, aqui já tá no nosso PC, beleza? A gente adicionou esse aqui. Volto lá. Aí, ele tá mandando a gente ter certeza aí que o nosso APT trabalha com fontes HTTPS, tá? Então, a gente tem que instalar esses caras aqui. Aliás, esse cara aqui, APT Transporte HTTPS. Então, a gente tá instalando uma aplicação pra ter certeza que o nosso APT trabalha com fontes que tenham protocolo HTTPS, ok? Então, mais uma vez, a gente tem que instalar esse cara aqui, aí colo o comando de instalação. Aí, ele vai instalar esse software novo pra gente, que deve ser uma biblioteca de complemento pro APT, tá? E depois que ele instalou lá, ele tá pedindo aí pra gente escolher o canal que eu quero usar. O que que é o canal? A versão do Sublime que a gente vai instalar, certo? Então, a gente tem duas versões, igual a gente viu lá no Ubuntu antigamente, quando a gente instalou aí na nossa máquina virtual. A gente tem o stable e o dev. Mais uma vez, eu optaria pelo stable, porque o stable, como o próprio nome diz, né? Tem mais chances de não ter bugs, ok? Então, a gente vai ter que dar esse comando aqui, esse de fato, ele vai instalar aí o setar, a source do Sublime no nosso PC. Então, ele vai dizer que esse é um repositório do Sublime, né? Um repositório HTTPS. E daí, o APT vai conseguir achar esse aplicativo pra instalar, ok? Então, eu vou dar esse eco ali no meu terminal, ok? A gente tá dizendo que a gente vai baixar o Sublime Text daqui, beleza? E aqui, quando eu volto, né? Lá, o último passo, né? Ele tá pedindo pra gente dar um update, que vai atualizar os pacotes. A gente já fez isso, né? Então, ele vai atualizar todos os pacotes, inclusive o Sublime. Deve ser exatamente por isso, né? Porque a gente vai conseguir ter o Sublime na última versão, né? Que eles estão disponibilizando nesse link aqui. Aí, o nosso Linux Ubuntu aqui vai fazer toda a atualização dos pacotes, né? Dos repositórios, aliás. E quando estiver pronto, né? A gente vai, por fim, fazer a instalação do Sublime Text. Então, basicamente aí, a gente repetiu vários passos que a gente já fez isso aqui. Como é uma situação do mundo real, a gente tem que aí estar lidando, às vezes, com segurança ou com repositórios diferentes, como é esse caso aqui. E a gente tem que fazer algumas manobrinhas a mais. Mas, assim, o core, os conceitos principais são os mesmos. Exatamente por isso. Eu quis trazer aí uma aula um pouco diferente pra gente entender melhor como funciona no mundo real, né? Não ficar lá bitolado no terminal, prendendo comandos e o significado deles, certo? Isso é muito importante, fazer essa conexão aí da teoria com a prática. Então, o último comando, como eu falei, é instalar, de fato, o editor, né? Então, vou colar aqui no terminal também. E aí, sim, ele começa a instalação do que a gente realmente queria. De novo, esses espaços que a gente fez anteriormente são tanto pra segurança, como pra escolher o repositório certo. Então, inúmeros espaços aí pra garantir que a instalação seja um sucesso. E a gente pode confiar ali, né, nos links e repositórios passados, porque esse Sublime Text é um editor bem conhecido. E a gente tá procurando direto aqui na documentação do editor. Então, procurando documentações oficiais, ok? Isso é muito importante também. Então, olha só. Ele instalou aqui, né, 35 MB. Então, tá tudo ok. E agora, teoricamente, a gente já pode usar o Sublime. Então, como é que eu vou saber se eu posso usar o Sublime? Posso vir aqui em Show Applications e na busca digitar o Sublime. Vamos ver se ele aparece. E tá aqui, galera. A gente tem acesso aí a um editor de texto muito potente, que eu costumava usar bastante, né? Até o lançamento do VS Code, certo? Mas ele quebra o galho pra muita coisa. Pra mim, se eu fosse só programar, por exemplo, HTML, CSS, JavaScript, front-end, basicão, assim, eu utilizaria ele sem problemas, que ele atende muito bem, beleza? E aqui a gente tem o nosso editor de texto completinho, Sublime Text 3, certo? Então, a gente finaliza aí o objetivo dessa nossa aula, com a instalação aí de uma aplicação utilizada no dia-a-dia de um programador. Por exemplo, aquele Tril lá, ele é útil, serve e tal, mas foi mais um exemplo, né? Que a gente utilizou lá na aula de instalação de aplicativos. Esse aqui, sim, é uma coisa que a gente vê mais, a gente tá acostumado a ver mais no dia-a-dia de um programador, por exemplo. Ok? Então, muito obrigado aí por assistir a aula até o final. Agradeço muito a presença de vocês. Se puderem, dê um like no vídeo. Compartilhe aí a playlist com os amigos, vai ter muito mais aula ainda. Já se inscreve no canal, toca a sineta, né? Pra não perder os próximos vídeos. E também na nossa descrição desse vídeo, a gente tem links muitos importantes, como as nossas redes sociais, o blog do Hora de Codar, com conteúdo semanal, gratuito, né? E os nossos cursos na Udemy. Inclusive, a gente tem um curso de Linux muito legal, com mais de 100 aulas lá. Tá prontinho, só fazer. Beleza, galera? Então, fico por aqui. Espero na próxima aula. Valeu!